E aí galera, beleza? Bra, o Gamer aqui. Hoje eu vou fazer o unboxing de um microfone que eu comprei, ele é o DT3 Bit que eu comprei lá na loja da Pichal. Eu estava pesquisando na internet, apareceu que ele estava em promoção lá, já fazia um tempo que eu queria comprar um microfone, então eu aproveitei a oportunidade. Eu paguei R$142,82 nele, com o frete incluso, e eu estou falando aqui da Pichal porque eu vi a promoção lá, eu não tenho patrocínio nem nada do tipo deles. Essa é a primeira vez que eu compro um microfone, pois durante muito tempo eu usei um headset para fazer a gravação dos meus vídeos. Neste momento mesmo eu estou gravando com o meu headset Rush ER3 da marca Sharkoon. Eu tenho ele faz muitos anos e eu acho ele um headset até que bem resistente, com uma boa reprodução de som. Mas o microfone dele não é tão bom, geralmente ele tem um chiado que pode ser bem chato de remover e ele capta muitos ruídos externos. Bem, com essas coisas explicadas, eu vou mostrar o unboxing rápido que eu fiz do microfone, depois eu vou mostrar ele montado, e por último vou mostrar uma comparação de gravação sem edição entre ele e o microfone do meu headset para vocês verem a diferença. Então, vamos para o unboxing. Beleza, eu já abri o pacote um pouco antes de começar. Essa é a caixa do microfone, vocês estão vendo três mãos mexendo nela, calma que eu não sou o guru do Mortal Kombat com quatro mãos, é só o meu irmão me ajudando. Na parte de trás da caixa temos as especificações do microfone, está tudo em português, a marca DT3 é uma marca brasileira, eu nem sabia disso, depois que eu comprei que eu fui descobrir. Agora eu vou retirar o produto de dentro da caixa, vamos ver como está. Opa, está do lado contrário aqui. Veio dentro dessa proteção de espuma preta. Temos aqui o manual, vou aproximar um pouco para tentar mostrar como ele é. Nele tem as especificações e como montar o microfone, está tudo bem explicado aqui e é bem simples a montagem pelo que eu vi. Temos aqui o pop filter, que é basicamente uma proteção para o microfone contra alguns assopros de vento, que fazemos quando falamos certas palavras. O pop filter desse microfone tem essa parte de cima de ferro e na área de encaixe é de plástico, parece ser até que resistente. Temos aqui o shock mount, que serve para reduzir o ruído quando movimentamos o microfone ou quando esbarramos nele sem querer, batemos forte na mesa e etc. É no centro dele que vai encaixado o microfone. Aqui está o suporte, que acompanha o microfone. É um pequeno tripé, os pés dele são de ferro, tem umas borrachas na ponta que seguram ele no lugar. A estrutura de cima e o encaixe dele são de plástico. Temos aqui o cabo conector do microfone, acho que ele tem mais ou menos um metro e meio. Uma ponta tem o conector USB tipo A, que vai encaixada no computador. E a outra tem o conector USB tipo B, que vai encaixada no microfone. Por último temos aqui o microfone, ele é bem pequeno. Na parte de captura de som dele tem um ferro protetor e o resto dele é todo feito de plástico. Ele tem um botão de controle de volume aqui no centro. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre tipos diferentes de microfone, eu vou deixar alguns links aí na descrição do vídeo. Temos umas bolinhas aqui, se eu não me engano servem para evitar mofo dentro da caixa. E agora vou mostrar o microfone montado. Bem, a montagem dele foi bem simples. O tripé ficou bem firme aqui na mesa. Eu tenho um tripé maior ali, mas ele está com um problema em um dos pés, então eu não vou usar ele. A única coisa que eu acho que pode confundir um pouco é o encaixe do microfone, que vocês devem segurar a parte de baixo para poder rosquear o microfone da forma correta. Por último, tinha um papel dentro da caixa com uma mensagem da DD3. Eu vou deixar o que está escrito nele aí na tela e vocês podem pausar para ler. E depois de terminarem de ler, vamos para o teste dos microfones. Aqui no teste eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar primeiro o áudio do meu microfone do headset sem redução de ruído e outras edições que eu faço. E depois eu colocarei o áudio do microfone DT3-bit, também sem nenhuma edição. Eu vou começar em 3, 2, 1. Agora estou falando sem nenhuma edição através do microfone do headset. Eu deixei o volume basicamente na mesma altura que eu gravo normalmente. Não posso deixar muito alto, senão o áudio fica completamente estourado. Geralmente ele pega muito ruído do ambiente. E agora eu vou ficar aqui 3 segundos para vocês ouvirem o ruído que ele tem. Vamos agora para o teste do microfone DT3-bit. Bem, eu iniciei aqui a gravação com o microfone DT3-bit. Eu deixei o volume da gravação da mesma forma do microfone do headset. Eu não fiz nenhuma edição no áudio dele também. O microfone está bem na minha frente. E eu estou usando um sistema Linux. No caso, é o Linux Mint. Mas isso não foi nenhum problema, tá? Ele foi reconhecido rapidamente pelo sistema sem nenhum erro. E agora eu vou ficar aqui 3 segundos quieto para mostrar se ele fica com algum ruído. Bem, agora que vocês escutaram os dois microfones, vou falar das minhas impressões finais. Bem, depois de testar aqui o microfone DT3-bit, eu já senti uma grande diferença no áudio. Nesse momento eu estou usando ele para gravar essa parte final do vídeo. Eu gostei bastante da qualidade dele. Ele até me surpreendeu, para ser sincero, pelo preço que eu paguei. Eu acho que valeu muito a pena, né? Porque ele é um microfone de entrada, então eu não esperava tanto dele, não. Talvez o que eu acho que poderia ser um pouco melhor nele, poderia ser o tamanho do fio. Eu acho que poderia ser um pouco maior. Apesar que isso não é necessariamente um problema para mim, pois o meu computador fica bem próximo da minha mesa. Então, é tranquilo para deixar ele conectado aqui de boa, não me dá nenhum problema. E outra coisa que eu vi algumas pessoas reclamando sobre ele, é que ele não tem um botão para mutar o áudio. Mas, para mim, também não é um problema, pois eu prefiro controlar pelo computador o áudio aqui do microfone. Então, eu acho que isso depende da circunstância e também do gosto de cada pessoa. Mas e vocês? Gostaram da qualidade dele? Acharam que melhorou o áudio? Que piorou? Acharam que está a mesma coisa? Por favor, comentem a opinião de vocês aí nos comentários. E é isso aí, galera. Eu vou parar o vídeo por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse unboxing rápido e também do teste do microfone. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E valeu, galera!